Tenho a pior mágica do mundo. Só eu faço. Faz ela pra mim. Só eu. Eu guardei pra essa ocasião. Sério? É. Deixa eu ver. O Felipiano, você começa a falar que o Superchat tá encerrado. O Superchat tá encerrado. Obrigado. A mágica não vai sair daqui. Ué. Ué, cara. Ih, cara. Pode ver. Papo reto? Não podia ver, não? Não, pega meu segredo, né? Ah, eu vi um pouquinho. Já era ruim. Vou voltar com esse aqui pra cobrir. Já que eu entreguei. A primeira aqui, consegue ler o que tá escrito? Não, não, não consigo, não consigo. A resposta é não? Ah, não, calma aí. Aqui tá valerada pra mim? Não, tá pra mim. Aqui tá pra você, não. Não, a resposta é não. A resposta é não? É não. Ah, bom, vai ser bem bolado. Mereceu o like, deixa o seu like. E vai dificultando, vai dificultando.